Neste tutorial, você encontra as orientações para editar as principais configurações gerais da sua disciplina. No ambiente da disciplina, localize o bloco configurações e clique em editar configurações. Você verá que alguns campos já estão pré-configurados. Verifique se o nome e a sigla da disciplina estão corretos. Se necessário, altere. Escreva uma breve descrição da disciplina. Em Formato, você define o formato de apresentação das unidades da disciplina. O formato recomendado é o formato tópico único, em que as unidades ficam organizadas em abas. É importante configurar as datas de início e término da disciplina. Nos quatro campos seguintes, se necessário, atualize as opções mais adequadas para a sua disciplina. Consulte as informações nos ícones de ajuda. Em Número de sessões, você pode definir a quantidade de abas necessárias para a sua disciplina. Os demais campos já estão configurados no formato recomendado. Se necessário, libere o acesso da sua disciplina a visitantes. Neste campo, você define a dinâmica dos grupos de alunos para as atividades da disciplina. Consulte as informações nos ícones de ajuda. Os alunos terão acesso à disciplina assim que a opção Este curso pode ser acessado pelos participantes for selecionada, ficando disponível na página inicial do Moodle. Se habilitada a opção de acompanhamento da conclusão, você e os alunos acompanham a conclusão das atividades realizadas durante a disciplina. Essas informações normalmente não são utilizadas. Consulte o campo Ajuda. Salve as configurações!